Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Papo Carinhoso. Eu sou Adriele Bulhosa. Eu sou Rosângela Guimarães. E hoje nós vamos bater um papo sobre um projeto que a ComBC tem maravilhoso e que está com uma campanha incrível que você pode fazer parte dela. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente está aqui com o Pastor Presidente, o Pastor Aloysio, seja muito bem-vindo. Amém, boa noite. E o Jorginho, eu vou chamar Jorginho que eu já estou íntimo. Você tem história toda a vida dele, que também está lá nesse projeto maravilhoso, trabalhando como secretário. E eu vou começar perguntando como surgiu esse projeto. E depois a gente vai discorrendo mais sobre esses assuntos. Como surgiu o projeto ASA? Então, boa noite a todos. Meu nome é Aloysio Guimarães, sou pastor lá, presidente. Eu sou responsável pelo Instituto ASA hoje. O Instituto ASA já existia com outro nome aqui. A ComBC já fazia esse trabalho através da vida do Elieze. O Pastor Mário, através do Pastor Mário, que resgatou o Elieze, que também era um dependente químico. O Elieze veio para a igreja. E começaram a fazer esse trabalho formiguinha, de internar, dar assistência às famílias, com os dependentes químicos e tudo. Aí, há sete anos atrás também, assim como meus amigos, cheguei aqui na ComBC e quis me esconder um pouco. Anos sabáticos. Todo mundo chega aqui com essa ideia. Ele queria só ficar no banco. Tipo assim, eu não quero holofote, não quero que ninguém fique vendo aqui. Não quero me envolver. Eu era o tipo de cara que tinha até vergonha de alguém me ver na outra igreja, porque eu fui de uma igreja só há 20 anos. Aí, então, um dia um amigo falou assim, olha, tem um rapaz aqui que ele faz visita à casa de recuperação. Faz pregação e tudo. Aí eu falei, poxa, olha aí, eu posso trabalhar e ficar na minha. Ninguém me vê, né? Porque é o tipo de trabalho que ninguém vê. Tem esses holofotes, né? Não tem holofotes, que você anda de madrugada, você anda em roça, você anda em beco. Só tem resultado, né? Só resultado. Ninguém vê o trabalho do dia a dia, né? Das madrugadas aí que a gente passa. Mas aí, eu conheci Eliezer, Eliezer Monteira, ele é líder aqui de grupo de louvor, um camarada assim, sobrenatural, fantástico. E ele era dependente? Ele já foi, por 12 anos. Ele se internou também, passou por um projeto, foi recuperado. Então, eu comecei a andar com esse cidadão, Eliezer. Essa boa companhia, né? Essa boa companhia. E nos bastidores aí, a gente começou a trabalhar toda segunda-feira, visitando uma casa de recuperação, levando uma palavra, uma pregação, acolhendo aquelas famílias que tinham algum filho, alguma pessoa dependente química, né? Vinha pedir socorro à igreja, então ele já direcionava a gente. Mas não tinha ido no ministério? Não, não. A gente foi trabalhando assim, de formiguinha, da forma anônima mesmo, não queria nem reconhecimento, nem nada. A gente só queria fazer. Aí começamos, tinha a fazer também almoços, né? Nas casas de recuperação no domingo, aí veio missões urbanas também, complementando esse trabalho aí. Aí começou a envolver bastante gente, aí começou bastante doações, mas então a gente estava focado em uma casa só. Ajudando uma casa. Aí quando foi a pandemia, esse trabalho intensificou, em vez dele parar, porque as pessoas sobraram na rua. E a gente começou a ouvir muita gente, a gente começou a fazer um trabalho mais intenso nessas casas de recuperação, até mesmo por causa de alimentação, algumas praticamente não tinham comida, os caras estavam tudo lá dentro internados, não tinham comida, jogada. Porque todo mundo estava se cuidando, todo mundo estava cuidando da família, né? E uma recessão econômica, cada um olhando para si. Então as doações foram muito impactadas, né? As pessoas pararam às vezes de doar. No princípio sim, Andriele, porque aí começou aquela necessidade, a gente indo atrás do pastor Pedro, né? Pastor Mário, pastor, nós temos que ajudar a casa de recuperação. E milagrosamente a igreja começou a receber muita doação. Muita doação e começou a abençoar as pessoas, a gente começou a abençoar essas casas e tudo. Aí quando deu foi, no início de 2022, eu falei, Eliezer, a gente precisa registrar essas coisas que a gente está fazendo. Porque ninguém vê para onde a gente leva as coisas. Vamos fazer pelo menos um grupo de zap, né? E vamos fotografar. Como se fosse uma prestação de contas. É, é aquela coisa. Então a gente começou a fazer. Eu fiz um grupo chamado Ação Resgate no zap. Aí coloquei o pessoal do Missões Urbanas e aqueles que trabalhavam com a gente, já iam visitar com a gente. A gente começou a fazer algumas ações ali. Aí Deus falou comigo claramente. Ele falou, ó, vocês precisam escrever uma coisa mais abrangente, mais forte. Foi aí que eu pensei em a gente fazer um projeto de quê? De tipo um CNPJ para a gente receber as doações para abençoar as casas de recuperação. Entendi. Porque a gente levava as pessoas e deixava lá. Não tinha um compromisso, mas a gente chegava. Não tinha uma cama, não tinha um colchão. Às vezes não tinha uma comida, não tinha uma carne. Não tinha, sabe, não tinha nada. Só tinha pessoas lá jogadas no lugar e não recupera. Então aquilo ali já... Passou o tempo, né, Lina? Pela excelência que Deus colocou no coração da gente de servir a obra, a gente viu na necessidade de querer ajudar essas casas também. Foi aí que Deus trouxe também quando a gente estava já... A caminho desse projeto trouxe o Jorge. O Jorge que era lá de paraquedas, ele estava no atendimento, né, Jorge? O Jorge veio do Rio, né, veio do Rio para ajudar. Ele estava no atendimento com o Pastor Pedro e o Pastor Pedro falou, ó, meu irmão, tem um lugar aqui para você. Ele contou a história dele e falou, ó... O Pastor Pedro, né? Ele vai para uma reunião de gabinete, você já sai de lá trabalhando. Ele falou, ó, tem uma gangue ali, né? Tem uma gangue ali reunida ali, numa sala ali. Tem um saldo elemento ali. Ele falou assim, eu vou te apresentar aí uma quadrilha ali. Aqui, ó, o Pastor Luiz, o Elieze, mais um para a quadrilha ali. O Pastor Líder da quadrilha aí, ó. O Pastor Líder da quadrilha aí, ó. O Líder da quadrilha, o chefão, o poderoso chefão. E a gente, exatamente, eu e o Elieze, a gente conversando, fazendo reunião sobre isso, o que fazer, o que fazer. A gente buscando conhecimento também, porque eu não tinha conhecimento nenhum de estatuto, como fazer, como criar, como escrever. Eu não tinha essa noção, eu sabia fazer. A única coisa que vocês tinham em comum, pelo que eu percebi, a gente conversando um pouquinho antes, foi a experiência pessoal nessa lama com drogas. Então, vocês, o Pastor estava até falando que para trabalhar, para se envolver, tem que saber onde está. É, para estar de pertinho, tem que saber olhar no olho e reconhecer, né? Comer na mesma língua, né? É, isso aí, tem que ir lá, tem que ir lá onde eles estão, porque senão não consegue. E aí, a gente vê que o propósito de Deus, até para isso, né? Deus, lá atrás, leva vocês para o fundo do poço, né? Mundo das drogas, para hoje vocês estarem recuperando homens que chegam também no fundo do poço, desistidos, né? Sem dignidade nenhuma. E o Asa chega para poder dar essa dignidade, porque quando a gente vai lá, você vai ter experiência de ir lá no dia 12. Daqui a pouco, eu falo do dia 12 de novembro, né? Um lugar lindo, um lugar... É um spa, né, gente? É, um spa. É, um spa, é. É, porque, assim, transmite paz, né? O lugar transmite paz. Quando a gente vê aquela foto, assim... Me lembra de falar do nome. Né, o Asa. Do porquê, do Asa. Do porquê. Eu tenho essa curiosidade. Isso, ele vai falar. E realmente, assim, a gente viu, assim, a necessidade de trazer, né, pessoas lá do Asa, que você já vai falar o que é o Asa, essa comunidade terapêutica, para poder falar, sabe? Todos precisam conhecer que existe uma comunidade que trata o indivíduo... Dignamente, né? Dignamente, sabe? Os quartos arrumados, camas, sabe? Montadas. Lindo, 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 lindo. E a gente fica assim, meu Deus, o que eu posso fazer enquanto cristã, enquanto com BC, para poder ajudar, né? Foi aí que veio a ideia da Ação Solidária, né? Que o Fábio teve a ideia para a gente poder estar levantando. Só que ele pensou que seria um negocinho assim, pequenininho, né? E sempre a Deise mesmo fala, né? Tudo o que se vai fazer na com BC tem que se pensar muito, porque começa... Pensa que começa pequenininho quando vai ver da ligação, né? E é por isso que nós estamos aqui. E o projeto, o instituto, ele sobrevive de doações? Sim. Sim. A maioria das coisas que chegam através de doações. O ASA. Fala o que é o ASA, depois eu vou fazer outra pergunta. Aí deixa eu só concluir aqui. A gente chegou lá, Jorge chegou para essa equipe. E Jorge, ele tem um conhecimento, já tinha um conhecimento. Então foi ele que desenvolveu o estatuto. Você já tinha experiência? Foi ele. Lá no Rio? Não, aqui, dois anos que eu trabalhei como coordenador pela Luiz e Vida. Ah, sim. Que era credenciada junto à Rede Abraço. Tínhamos lá 40 dependentes químicos lá. Era um SIS também parecido com a ASA. Tinha toda uma infraestrutura, porque para se credenciar, tinha pré-requisitos. Então, eles se adequaram naquilo, e na legislação, é Código Civil, RDC 29, enfim. E aí o Estado, ele consegue fazer essa parceria, desde que você se adega. Entendi. E aí dava subsídio para a gente. Então, eu fiquei dois anos como coordenador, e eu consegui ter esse conhecimento, expertise toda, né? E isso, né? Deus é tão bom, que aí eu consigo, junto com o pastor Luiz e o Eliezer, a gente consegue isso introduzir ali no ASA. Que legal. Muito bom. De Deus, né? É, de Deus. Uma hora certa. Quando ele começou a falar e levou para a reunião, a gente já tinha, a nossa equipe é, sou eu, é Eliezer, o pastor Mário, que é o nosso tesoureiro, o pastor Odílio é do Conselho Fiscal, o pastor Silvio, esposo dela, é do Conselho Fiscal também, tem a Rose também, que é fiscal também, do Conselho Fiscal, e o Jorge como secretário. Então, quando nós reunimos tudo, ele veio falar, pastor, a gente tem que bolar o nome. Eu falei, cara, Deus já me deu o nome, já me deu a logo. Não foi, Jorge, na reunião, eu falei, olha, a nossa logo vai ser S e o nome vai ser Asa. É. Aí eu falei, Asa, pastor, Asa. Primeiro, a logo da Combecer, ela tem uma pomba. É. E o Asa, o Asa, desculpa, ele é um braço da Combecer. É verdade. Ele tá dentro da Combecer, ele não é de lugar nenhum a não ser Combecer. Então, aquela Asa ali é uma dessas Asas. E a Asa vem de Associação Shalom Adonai. O Shalom quer dizer paz, né, no hebraico, e Adonai, Senhor. Então, é a Associação Paz Completa do Senhor. Então, é um nome profético. Que legal. É um nome, assim, que você chega no ambiente, eu falei com os meninos lá, eu pintei a casa de amarela, esse, da última, nossa, que eu tenho dois meses, eu pintei a casa de amarela, falei, eu quero trazer amarelo. Amarela é alegria, ele simboliza o ouro também, uma coisa fina, mas uma coisa sólida, entendeu? É o que representa o nosso Deus. Então, a Associação Shalom Adonai caiu no coração de todo mundo, caiu, né, o Asa, ele, assim, é um lugar que flui. Nós recebemos, então, com o CNPJ, nós começamos lá em agosto, vinte e três de agosto de dois mil e vinte e dois. Aí, conseguimos o CNPJ em cinco de outubro de dois mil e vinte e dois também, ele saiu agora, no dois mil e vinte e três, mas saiu com data anterior, do dia que nós lançamos. Então, ele, ele hoje, é um lugar que ele recebe homens de dezoito a cinquenta e sete anos, porque de dezessete, de dezoito pra baixo, é adolescente, a gente tem que ter todo um, todo, e é muito complicado pra gente. Ainda, né? A gente queria receber, ó, né? E, de sessenta pra cima, já é idoso, também já é uma outra categoria, é um outro tipo de ambiente que você tem que ter, que a gente não tem condição de ter agora. Entendi. Você entendeu? Então, é dezoito a cinquenta e sete anos. Não tem questão de, de se é de rua, se é, se é de família, se, não interessa pra gente, interessa ser ser humano e que quer ajuda. Se quiser ajuda, o ASA ajuda. Você entendeu? Independentemente de situação financeira, não tem essa questão, a gente traz, a gente faz uma triagem com a pessoa, mas a pessoa tem que querer. Você falar pra pessoa, a pessoa falando, eu quero, eu desejo estar internada, porque ela tem que passar duas horas numa triagem comigo e com o Elieze. Se for uma família que tá empurrando, que tá levando. Não, ele não passa na triagem. Não, na triagem mesmo ele já se entrega. Porque não é uma prisão, né? Não. É uma terapia. E o que acontece também, assim, né? Desde o momento que a pessoa, ela aceita o tratamento, então, dentro do que o pastor Luiz e o Elieze eles fazem, né? Eles têm ali um questionário e têm também a experiência dos dois, né? E se o cara tiver mentindo ou tiver qualquer uma outra situação adversa, aquilo que é a proposta do ASA, né? É detectado ali na triagem. Então, o primordial, o essencial é falar, eu quero. A verdade, né? Eu quero, eu quero, porque eu já não aguento mais essa vida. Então, muitos chegam no fundo do poço, como ele falou, o cara vira mendigo, né? Como tem até um... Natal. Não, eu liguei pro Elieze, né? Hoje? Foi ontem que eu liguei pra ele e tal, o cara tava assim, a família abandonou, então, tá na rua, tá no lugar de são. Não tem onde dormir, dorme na rua. E aí até, eu vi amanhã, que eu acho que tem uma criagem, Elieze, eu vou conversar com o senhor. Então, assim, mas ele quer, ele não quer mais ficar na rua, sabe? Ele já não aguenta mais aquela vida, então... Eles precisam verbalizar isso, né? Sim. Precisa verbalizar que já deu. Já deu, porque aí eu quero ajuda. Então, quando eu falei, eu quero ajuda, e aí o asa, ele estende a mão, né? E acolhe. Então, dentro dessa triagem, ela é primordial pra gente ver algumas outras coisas com relação à família, se tem independência química da família. Até onde ele foi na droga, até onde ele desceu, entendeu? Faz um raio-x da história, do histórico dele. E é tão bacana, assim, né? Se a gente pode dizer isso, mas eu digo dentro de um contexto de que você consegue tirar muita coisa. e chega as lágrimas, né? Tem momento que chega as lágrimas, a família, ou a mãe, ou as coisas, ou alguém. Já estão escuros de uma família inteira, de perdão, essas coisas, dentro da triagem. E ele mesmo, né? Então, ele vê que, né? O quanto ali, eu acho que no momento de lucidez vão lir, que às vezes não tá usando algum dia ou dois dias, e ele começa, né? E dentro do que o pastor e o Eliezer, eles colocam ali, né? Alguns argumentos e algumas, até experiências vividas, e aquilo remete a ele, a refletir ali naquele momento. E você vê que muitos se sensibilizam e as famílias também juntam ali. Então, é primordial ele, é essencial. Se ele falar, ah, não, não sei o quê, não quero, ou se detectar ali dentro da triagem. Então, o que não faz sentido, ele vai lá e amanhã ele vai embora, entendeu? E qual que é o período de estadia dele ali? São seis meses. Então, a gente sugere seis meses iniciais, entendeu? Mas a gente tem o trabalho de reinserção, que começa com três meses. Noventa dias que ele tá lá, ele já começa a passar um final de semana em casa. E a família fica na obrigação de pegar ele lá na sexta-feira, entendeu? Aí, traz ele pro convívio da família, quando chega na segunda-feira até as doze horas, eles devolvem ele lá de novo. Aí, no quarto mês, ele faz o mesmo processo. Porque nesse processo, a gente vai ensinando ele também, que ele precisa enfrentar aqui fora, porque a boca de fumo não saiu do lugar. A boca de fumo não saiu do lugar. O boteco não saiu do lugar. Eu falo pra eles, ó, o boteco tá lá, às vezes a sua mãe é problemática, o seu pai é problemático, o seu irmão é problemático, mas estão todos lá. Então, você vai ter que ir tomando doses, né, homeopáticas, de liberdade, pra você ver até onde que você tá curado, que você precisa melhorar mais. Até onde ele tá conseguindo lidar. Aí, quando dá esses seis meses, caso, nós temos lá, não vou falar o nome, nós temos um rapaz lá, que a gente detectou já, que ele não tem condição de sair com seis meses. Então, a gente já conversou com a família, ele falou, olha, se fulano sair, não vai demorar muito. Por quê? Ele é uma pessoa que ele demonstra que ele não tem equilíbrio pra vir aqui pra fora agora e conviver com a liberdade que ele tinha antes. Ele não vai conseguir. Então, a gente conversa com a família, junto com o psicólogo, junto com a assistente social, a gente chega no comum, chega pra ele. Eu já falei pra ele, olha, ou você fica mais um tempo com a gente, de boa, aqui no ASA, ou a sua família vai fazer uma compulsória com você. A compulsória é o quê? Ele vai no juízo, pega uma carta, né, e interna ele em qualquer lugar, fechado, que ele não possa sair. E, geralmente, esses lugares não são agradáveis, né, Jorge? Não, não. São clínicas que não têm... Porque, assim, você tem clínicas e comunidade terapêutica. Então, a gente, se a pessoa não quiser mais tratamento, né, a gente não obriga. Então, a gente reconhece, né, já clínica, não. Quando o juiz, ele determina que ele tem que ir pra uma clínica pra tratamento, né, então ele tem um período que o juiz estipula e ele tem que ficar aquele período ali. Ele não pode sair, não pode sair nenhuma, né, mesmo ele querendo. Quase cumprir ali um... Não é uma pena, né, mas uma determinação. É, porque, assim, entende que ele já, ele já, por si, ele já não consegue. Né, ele chegou a um estágio da drogadição de que ele não consegue e entende de que já tá trazendo isso pra sociedade um perigo. Como a gente já teve casos ali na Champanhar há uns anos que o cara jogou um pedaço de ferro, bateu numa senhora dirigindo... Eu conheci a senhora, né? E bateu aqui, né, na cabeça e ela veio a óbito. Então, assim, esse já tava, né, demonstrando ali que ele já tava no estágio, que ele nem tava respondendo mais por si, por conta de tanta drogadição. Então, nesses casos, aí sim, vem a compulsória, como o pastor falou, é internado, então... E aí é um outro tipo de tratamento, né? Pastor, quanto custa um homem desse interno por seis meses? Mais ou menos? Por mês, né? Por mês. Vamos colocar por mês. Porque ele fica lá no mínimo, né? Sim. Período de seis meses pra poder se recuperar, né? Então, vamos colocar assim, assim... Eu não gosto nem de falar de números, vamos falar. A gente serve cem refeições diárias lá. Cem refeições, são quantos? Então, são vinte e cinco hoje. Então, cem refeições. E a capacidade pra quantos? São... Trinta, né? A gente coloca no máximo de vinte e oito, mas trinta é assim, quando o coração tá bem aberto, a gente coloca... Coração de mão, né? Quando ele tá de boa. Não tem quando, você coloca aquele colchonete, aquele que você arruma aí um lençolzinho, depois você botou todos os colchonetes, todos os negócios, você coloca um... Aperta um pouquinho ali, né? Você coloca um edrandomzinho no canto ali que espreme. Quando o Eliezer vai lá, parece... É, isso aí. Mas a gente tem o quê? A gente tem cem refeições diárias. Quer dizer, são vinte e cinco pessoas fazendo quatro refeições diariamente. Aí tem equipe que faz isso. Então, não, não. Isso aí é o seguinte. Nós temos a coordenadora dessa área, que é a Rose, a esposa do Eliezer, ela coordena toda a área de cozinha. Então, a gente foi lá com o cozinheiro, treinou, ela vai dar o treinamento pros meninos, faz todas as porções, deixa tudo separado no congelador. Então, eles só vão praticando. E lá nós temos, ó, cozinheiros profissionais, assim... Eles mesmos... Se recuperando. Estão ativos ali, né? Se recuperando. Porque a gente faz questão dele lavar o prato, dele ajudar na cozinha, dele lavar o banheiro, dele fazer organização, arrumar cama. A gente faz questão disso. Porque, às vezes, as pessoas sempre tiveram isso dentro de casa, nunca deram valor. Você entendeu? A pessoa não sabe o que é estar. Acordar de manhã cedo, você que gosta de café, você vai saber. Acordar de manhã cedo e o café está ali pronto, o pãozinho. Ele não pensa. Alguém foi na padaria. Será que acabou o pó de manhã? Alguém teve que sair, né? Acordou mais cedo, foi lá comprar o pó pra esse café estar aqui. Ninguém pensa nisso, ninguém dá valor, às vezes, às pequenas coisas. Então, lá nas pequenas coisas, a gente tem um ensino. Até o tanto de carne, a quantidade de carne que vai no prato, é um ensinamento. Porque lá, tudo que você faz tem um propósito pra ensinar, entendeu? Horários, essas coisas. Porque a pessoa entra na dicção, ela perde totalmente a disciplina do corpo. Ela não tem mais hora de dormir. A hora que ela está dormindo, ela está na rua. A hora que ela está almoçando, às vezes, ela está no bar, ou ela está usando droga. Então, ela não tem mais discernimento de tempo, ela não sabe mais. Não escova mais dente. Não escova mais dente. Não é mais complexo do que a gente aqui fora a área também. Não é muito mais. Eu lembro quando o senhor estava fazendo uma campanha de doce. Sim. A gente estava arrecadando... Guloseimas, eu coloquei, né? Os atos, né? Guloseimas. Eu não pensei em doce. Porque o doce ali pra eles, às vezes, é... Aplacar abstinência. É uma válvula de escape. E eu fui com isso pra casa, eu falei com meu marido, meu Deus, às vezes, a gente termina de almoçar e fica doida pra comer um doce. Imagina um dependente químico. É verdade. Então, ali, por isso que... Como faz diferença? Uma paçoquinha ali pra ele. Por isso que lá, também, nós criamos o dia do doce. Pra ele valorizar esse doce e não querer doce todo dia. Pra ele saber, também, porque o vício, ele é transferível. Você entendeu? Então, a gente tem esse cuidado lá e criou o dia do doce. Então, toda quarta-feira, por exemplo, ele sabe, na hora que ele almoçar, ele vai ter o doce. Então, ele já cria uma expectativa e ele valoriza aquele doce. E tudo isso vem de doação. Coisa que, às vezes, o pudim ficou na geladeira, estragou porque a mãe deixou pra ele lá. Quantas vezes guardou o pedaço dele, ele não valorizou aquilo. Quantas vezes ele foi na festa de criança ou não foi, não valorizou porque só tinha doce. Então, como eu falei, tudo tem um ensinamento. Então, uma pessoa dessa hoje, vão botar diariamente pra gente lá, Jorge? Vamos botar assim, pra gente ter uma pessoa dessa diária pra manter ela lá, vamos botar 150 reais. No mínimo. No mínimo. Ela comeu, ela dormiu, ela usou água, ela usou o banheiro, ela assistiu a televisão, ela teve... Ó, nós temos na segunda-feira, psicólogo, ela fica lá de 7 da manhã às 6 da tarde, são 11 horas. A psicóloga fica lá dentro, atendendo... Gisele, né? Ela faz... Doutora Gisele, ela faz o atendimento individual, e depois ela faz terapia de grupo. Aí ela vai se relacionando àqueles que precisam de um tratamento mais urgente e já vai colocando na agenda pra ajudar. Às vezes, ela vai duas vezes por semana. Nós temos assistente social, que é a Dayana Gomes, uma excelente pessoa. Vá pra lá, fica o dia inteiro só vendo coisas trabalhistas, se tem vacina, se precisa de uma consulta, se tem um dente, tá doendo, tá estragado. Não tem soluções pra eles, né? Entendeu? Então, nós temos lá, por exemplo, nós temos aqui embaixo pras famílias, o Codem, né? Que é o quê? O apoio à família. O cara tá recebendo... Acontece aqui, né? Na terça... Toda terça-feira, às 17h. Toda terça-feira aqui, na CBC. Gratuitamente, tá? Terapia gratuitamente, todas as pessoas que convivem com dependentes químicos ou não. Que pode ser uma dependência emocional também, profissional, né? Uma codependência, aquela coisa toda. Então, a gente pega ali e... Então, eles têm assistente, psicóloga... Então, a pastora Odília, ela é a mesma que faz o Codem aqui. Na terça-feira, ela sobe. Porque eu pedi a ela pra desenvolver o lado da mãe, da firmeza da mãe. Porque a maioria da mãe é refém do usuário. Ela é um codependente. Então, ela é manipulada porque ela não quer perder o filho, ela quer ter o filho por perto. Às vezes, ela é aquela que dá o dinheiro. Às vezes, é aquela que vende alguma coisa pra pagar uma dívida dele, aquela coisa toda. Sobe o morro, paga a droga. Então, o dependente, ele já costumou a manipular essa mulher. Então, a pastora Odília, ela vai pra lá pra mostrar que essa mulher, como mãe que ela é, ela já teve uma experiência também com o filho dela, que a mãe também, ela tem a firmeza. Então, ela vai pra lá fazer essa terapia, levar a firmeza do lado da mãe. Eu peço ela. E de quinta e sexta, eu tenho lá um conselheiro que fica lá. Quinto dia inteiro, ele dorme lá e fica sexta a noite toda só trabalhando os doze passos do ENA, que é o lado da química. É o Beto. Que é o Beto. Ele fica, ele só trabalha lá. Da área já há bastante tempo. Já é pra deixar a dependência, né? Isso aí. É a parte técnica de... E os doze passos da recaída. É muito difícil. Por quê? A gente já trabalha com o cara mostrando ele as deficiências dele, as fraquezas dele e já coloca pra ele a solução também como os doze passos da recaída. As possíveis gatilhos que ele vai ter aqui fora, você entendeu? O que vai levar ele a usar de novo. os cultos também todo, o alimento espiritual que não pode faltar. Nós fizemos uma mistura boa lá. Mas quando eles chegam, deve ter gente que fala assim, mas eu não quero ser da igreja. Tem isso, assim? Não, geralmente... Eu quero ajuda, mas eu sei que é da igreja... A gente não fala igreja, a princípio. A gente não interfere. Você entendeu? A gente... Eu deixo bem à vontade, nosso questionário tem lá. Você tem alguma religião? Aí eu faço questão que ele fale pra mim de qual religião que ele é, o que ele... O que ele profeta. É, um dia nós tivemos uma aqui que ele cruzou o braço assim com o boné pra baixo porque é a mulher dele que estava trazendo ele, que era a última chance dele. Aí eu perguntei a ele, você tem alguma religião? Ele falou, eu sou de Exu. Aí eu falei, ah, tudo bem, vou anotar aqui. Que tipo de Exu que é? Você entendeu? E ele, você não conhece Exu, não? Eu falei, não, eu conheço Jesus. Isso aí, irmão. Jesus, ele é o mestre. Não, eu sou de Exu. Você vai receber, eu sou de Exu. Eu falei, não, cara, eu não estou fazendo excepção de religião. Eu quero ajudar o Alexandre. O religioso, você pode deixar ele aí embaixo. Entendeu? Eu estou interessado nas suas dores. Estou interessado nessa mulher que está de olheira aí, o olho dela está lá na nuca, lá e você não consegue enxergar por causa de Exu seu aí. Você entendeu? A sua religião não está te permitindo ver o mal que você está fazendo as pessoas. Então, essa religião não está fazendo nada com você. Não está fazendo nada com você. Então, a gente tem essas pessoas. A gente não coloca para elas, mas lá todos são... Convidados. Todos, na verdade, todos têm por obrigação de participar de todas as terapias e de todos os cultos. Não é opcional. Não é opcional, porque a gente acredita na coletividade. Você entendeu? A gente trabalha muito na coletividade. Quer dizer, lá eu não posso falar simplesmente lá, está todo mundo lá, tem 25, aí tem 24. Quem quer? Ninguém vai querer. Não, não. O cara só vai querer a comida. Ele só vai querer o colchãozinho gostoso. Nossas belichas são novas. Nossos colchões são... E aí ele perde a oportunidade de ser impactado de forma completa. Passou aí. Como é que está... Tem também o artesanato. Sim. Como que está sendo o reflexo dessas aulas de artesanato para esses homens? Então, eles estão amando esse artesanato. Distração, né? Relaxamento. Antes, era uma pessoa que só recebia o nome de... Vou até falar aqui, mas vagabundo, imprestável, nóia, aquela coisa toda. E, de repente, alguma coisa que ele mesmo faça e alguém teste um comentário legal. Nossa, como você é inteligente. Que capacidade é essa? Que casa bonita. Que enfeite. Sabe? O cara, ele começa a crescer dentro dele. Melhor autoestima. Sabe? Isso mexe com ele. Porque, por exemplo, você pinta o cabelo e alguém... Você pinta o cabelo para você mesmo? Não. Às vezes a gente pinta porque os outros estão achando que seu cabelo está feio. Alguém fala, olha que seu cabelo está lindo. Então, aquelas pessoas ali, de certa forma, tem uma área da vida dela que está massacrada de palavras negativas, pejorativas, aquelas coisas todas. Então, o artesanato veio trazer esse lado para eles. Resgate. Da autoestima. Porque a gente fala, olha, cara, com um artesanato desse você faz uma casinha dessa, você trabalha. Já imagina 100 casinhas dessa pronta e você vendendo a 5 reais, a 10 reais, a 3 reais, você consegue sustentar a sua família e tudo. A pessoa começa de novo. Volta a sonhar, né? Volta a sonhar. Mas, né, a nossa turma que está lá, nossos acolhidos, eu tenho um advogado, gente formada, gente, outro dia eu levei o pessoal da Multivix para fazer uma palestra lá sobre CLT, aquela questão de carteira de trabalho, currículo, como fazer um currículo, aquela coisa toda. E ele nos deu uma aula lá, foi ele que mais falou sobre tudo isso, inclusive causas que ele trabalhou com aquela coisa toda. E o pessoal da Multivix falou, ele é adicto? Falei, sim. Você entendeu? Nós temos um rapaz lá que ele é especialista em salvatagem, em alto mar, quer dizer, uma profissão de alto risco, de alta responsabilidade e o cara era movido a cocaína. Olha só. Sabe, estava perdendo tudo e hoje está lá com a gente, já tem dois meses que ele está lá, assim, super, se vendo novamente, entendeu? Começando, estudando, está com apostila, revendo aqueles estudos dele e isso é muito bacana para a gente porque a gente vê a pessoa renascendo, né? Ela vai renascendo de novo, você vai matando aquele adicto, aquela pessoa emprestava, aquela pessoa que era igual um cachorro sarnento que passava numa calçada, todo mundo mudava de calçada, entendeu? Então ele vai começando a ter vida ali e você vai vendo a pessoa que está ali atrás de tudo aquilo, entendeu? E é isso que é a nossa maior motivação na Jorge. É verdade. Você vai vendo as pessoas sendo devolvidas ao propósito, à família, ao trabalho, aquelas coisas todas. E é interessante, apesar assim, interessante, quando eu falo, é porque a gente tem colhido alguns resultados. Porque a estatística, não só no ASA, mas em comunidades terapêuticas, né? Acredito que no Brasil todo, ela é desfavorável. Porque a drogadição, a dependência química, não é só o fato dela, de você usar, mas é o que ela desencadeia. brincadeia, né? Então, esquizofrenia, distúrbio bipolar, e isso, né? Às vezes, você tem pessoas com 20, 30 anos de uso. Meu Deus. E, às vezes, ela não consegue, mesmo ela passando por esse processo, às vezes, ela interrompe, volta para a adição, dá um tempo, depois tenta de novo, né? Então, a gente acolhe, que é o papel nosso. Mas, apesar disso tudo, da estatística ser desfavorável, a gente tem alguns que entram no processo. A gente pode citar aqui, O pastor Felipe, o Leonardo, tem o Jonathan, o seu Neném. O seu Neném. O Neném foi, assim, eu... Estão todos, já saíram de lá? Estão inseridos na sociedade? Estão vindo para a igreja, a gente consegue visualizar. Então, esses fazem vocês pensar que não é enxugar gelo, não é trabalho de fome, que vale a pena. Isso, a gente acredita. Se um, filha, se um aceitar Jesus lá, para mim, já valeu a pena, entendeu? E o batismo que teve no último foi coisa linda, né? Muito, muito. Meu Deus do céu. E eu fico... Quando eu vi, né, aquelas cenas do batismo, eu fiquei pensando no coração da mãe, no coração da esposa. É. Meu Deus, que coisa linda, que resgate, né? É verdade. Resgate de dignidade para esse homem, para essa família, né? Então, é por isso que nós estamos aqui. Sabe? O interessante do que você está falando, eu pude ser testemunha do Sandro, da forma que o Sandro entrou lá, né? A drogaição deu um chipô que a gente chama na gíria, né? A mente dele e tal. Mas ele... Ele está lá acolhido e eu vou falar do que eu vi. Uma mudança, sabe? Nele. E quando a gente... Apesar de que, às vezes, tem preconceito, é ser humano, é normal, né? Às vezes, tem um probleminha. Mas quando você toma uma outra atitude, você olha para essas pessoas de uma outra forma, quando você abraça, quando você beija, é a reação. E aí você vê que houve uma melhora desde o primeiro dia que entrou, às vezes rebelde, às vezes não querendo. Ele ficava debaixo da cama, chorando de madrugada, gritando, com medo, vendo o bicho. Bem lembrado. Vendo o bicho. E hoje não. Você vê ele lá na laboterapia, né? Trabalhando, ajudando, interagindo. foi batizado. Coisa linda. E a família, eu vi ali, cara, chorava. Meu Deus. E gritava, né? Pastor, aleluia, Deus é bom ali do dia ali. Eu achei aquilo maravilhoso. Então, isso é, é, faz, é o nosso combustível, né? Para o trabalho, o neném como ele. Porque não deve ser um trabalho fácil, né? Eu vou falar para você, as pessoas ajudam idosos, associações, as pessoas ajudam crianças, pessoas com síndrome de Down, especiais. Mas há um preconceito muito grande com relação ao dependente químico. Eu me lembro, é, é, uma época em Vitória, tomaram, né? Eu acho que nem cabe falar que algumas atitudes ali, vamos falar sociedade, em que, sabe, foi uma coisa, é, eu achei muito indigna, porque são seres humanos. E eles, de Vitória, vieram tudo para Vila Velha, é, fugindo daquela ação violenta que estava naquela época. Eu me lembro, eu estava no Luz de Vida, eu trabalhava lá. Então, se mais, a gente tem que olhar para eles, porque a dependência química é uma droga. A dependência química, ela é uma doença. é uma doença. E as pessoas, ah, isso aí é vagabundo. É vagabundo. Então, já rotulo, mas como a gente viu, tem advogado. Eu, eu, eu fiquei amigo, particular de um dependente químico lá, onde eu trabalhei, o cara foi campeão brasileiro de Jiu-Jitsu. Então, aquele tempo todo de droga de São, acabou com a vida dele, com a carreira dele, né? Os sonhos, né? Os sonhos dele. E, então, assim, ela destrói, né? O ser humano. E o nosso trabalho ali é justamente esse. Então, são esses, né? Eu repito, como o Leonardo, como o Jô, como o Felipe, como o Neném. O Neném, então, era extremamente rebelde na posição. Não, vai embora, não quero ficar aqui, vai embora. Alcólatra, mais de 40 anos. Mas, olha, tudo tem uma história. E são todos os tipos de vício, né? Alcoolismo, o Neném, por exemplo. só a história do Neném, só lembrar. Olha a história do Neném de abandono. Ele amava o pai dele, o pai dele morreu. Aí ficou o irmão mais velho. O irmão mais velho dele ensinou ele a dirigir o caminhão da família. E eles iam para jogo de futebol, aquela coisa toda. Um dia estava no jogo de futebol, o irmão dele, mais velho, mandou ele trazer o caminhão. Quando ele estava saindo do jogo de futebol, subiu um bêbado em cima do caminhão. O irmão dele falou assim, Neném, eu vou lá tirar o bêbado, na hora que eu falar, você acelera, você acelera, e a gente vai embora correndo, tá bom com o caminhão? O bêbado não ir com a gente, pode cair do caminhão. Então a hora que o neném acelerou, ele gritou, o neném acelerou, ele cai debaixo da roda, e o caminhão passa por cima, o irmão morre. Aí ele não consegue controlar. O irmão morreu. Ele não consegue controlar, e se torna o quê? Uma alcoólatra. Nisso ele já estava casado com uma mulher, teve uma filha. Aí ele se tornou alcoólatra de não tomar banho, de não querer mais, de querer só beber cachaça no interior. Fundo do poço, fundo do poço, a mulher pega e abandona ele. Aí a filha, ele cresce, a filha cresce e não quer ver ele mais. Ele abandona de novo. Quatro abandonos esse homem sofreu. Assim, então a alma dele era diracerada. Ele não conseguia rir, ele não conseguia conversar com a gente. Ficava sempre de mau humor, aquela coisa toda. Com dois meses e pouco que ele estava lá no Asa, nós implantamos o projeto da horta. Ele era do interior e lavrador, aquela coisa toda. Ele abraçou o projeto da horta, se apaixonou ali. E aquele, eu vou falar para você, que Deus usou aquela horta para transformar a vida daquele homem. O tanto que ele ficou lá aos seis meses, saiu, foi para o interior, voltou para a casa dele, tomou o poço da terrinha dele lá, que estava abandonada. E a primeira coisa que ele quis fazer lá foi uma horta. E ele está cultivando a horta lá agora e está feliz da viagem. Que coisa linda. Que coisa linda. são testemunhos maravilhosos, entendeu? Se a gente ficar... É a noite toda. É a noite toda para poder falar... A gente estava conversando aqui, dava para fazer um podcast com essas histórias. Porque vocês foram ao fundo do poço e hoje vocês trabalham diretamente com esse resgate desses que... Exatamente. A gente tem a visão de lá. E eu queria... Desculpa. Vai ser bem breve que a gente não pode deixar de colocar aqui também, de lembrar do Júlio César, que é um... Uma acadêmica em agronomia e naquele abençoado domingo que ele liga para o pastor na quinta. Foi numa quinta dessas. Foi quinta? Foi quinta. Foi uma quinta. E aí o pastor recebeu diversas ligações e tal e saiu preocupado para ver o que era e era ele insistindo e falou desse projeto da horta orgânica. E aí onde o pastor liberou para a gente fazer toda, né? E para a gente coordenar e tudo. E a horta orgânica hoje, ela tem esse cunho terapêutico, né? Que o neném é fruto disso e a gente está querendo aperfeiçoar cada vez mais para que outros também estejam enganjados não só na questão dela se tornar em breve comercial ou suprir ali o refeitório, mas também ela ter esse cunho terapêutico onde vai remeter lembranças e vai ajudar ele no processo ali de restauração da vida deles, né? Então o Júlio César também faz parte do ASA ali. Muita gente abençoada envolvida. É muito bom poder ouvir tantos testemunhos e por isso, né? Como o pastor Aloysio falou, praticamente 150 reais custa cada diária, cada Chutando aqui, né? Chutando por baixo, né? Vezes 30 dias 4.500 reais. Sim, cada um. Cada um. Nós temos lá 25 homens. Aí vocês fazem o cálculo que eu não sou boa de matemática. Depois vocês vão fazendo o cálculo aí. Você sabe que não fecha a conta. Eu sou boa de papeado. Essa conta não fecha. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ajudar. Nós precisamos arregaçar as mangas. Sabe? É por isso que nós estamos aqui. A meta inicial, no início dessa campanha, era de uma tonelada. Nós já passamos de uma tonelada. Mas nós queremos chegar a três toneladas. Porque nós estamos envolvendo, não é só a sede. Né? É com o BC. Aqui a sede. Com o BC Vitória. Com o BC Riviera. E com o BC Interlagos. Balneário. E onde mais essa mensagem chegar? E onde mais essa mensagem chegar? E não é só a com o BC. Porque não são só pessoas da com o BC que encaminham esses dependentes para lá. Eu tenho lá de Teixeira de Freitas. Pois é. Quem chega lá é acolhido. Se realmente quiser mudar de vida. Então, o nosso apelo hoje aqui é participe. Ajude o ASA a continuar cuidando de pessoas. Restaurando famílias. Restaurando a dignidade. Devolvendo a dignidade para esses homens. Sabe? Porque é muito triste. A gente passar a venóia para tudo quanto é lado. E o que a gente vai fazer com isso? Bom, Deus nos deu essa estratégia que é o Instituto ASA. Nessa comunidade terapêutica que tem resgatado vidas. Se você quer ser um desses que vai investir em vidas, doe. Então, nós estamos nessa campanha. Uma ação solidária. Onde nós queremos chegar no mínimo a 3 toneladas de alimentos perecíveis. Não perecíveis também. Tudo. Material de higiene pessoal. Material de limpeza. Tudo. Tudo que você puder. Guloseimas. Tudo é bem-vindo. Se você for um empresário e quiser, faça a sua doação. Participe. Cestas básicas. Cestas básicas. Cestas básicas. Esse é o nosso pedido. No dia 12 de novembro. Tem data para entrega. Nós estamos do dia 1º de outubro. Nós já estamos no dia 25. Então, nós já estamos 25 dias aí. Aceitando, recolhendo essas doações. No dia 12 de novembro. No domingo. Onde as famílias desses internos, desses acolhidos estarão lá. Vendo essa festa toda. Eu acho que vai ser uma festa linda. E nós vamos estar indo ali levar, entregar essas doações. A sua doação. A sua doação vai fazer toda a diferença. Mas o que vai acontecer, Adriele? Gente, nós temos os nossos atletas que vão sair daqui da Combe-se-sede. Vão até o Asa correndo. Apenas. Como diz o pastor Pedro, esse negócio de 10 milhas garoto é fichinho. Vou estar lá para segurar a ficha. Vale, manda aí na cesta básica. Menos, menos, menos. E aí, nós vamos ter uma outra categoria também, que são os 5 quilômetros últimos. E vamos ter um ponto de encontro ali no Termas. Tá? Saímos da rodovia e vamos encontrar ali no Termas. Aí, vão ter aqueles que vão fazer os 5 quilômetros de corrida. Ou de caminhada, do jeito que você quiser. E também, nós vamos ter uma carreata, né? O pessoal que vai sair daqui de carro. Aqueles que não querem correr, que não querem andar, que não querem fazer trinta. Pode de carro. Sedentário, sedentário. Vamos de trinta quilômetros, tá? E nós vamos ter também a motossiata. Meu Deus. É, vai ser lindo. Gente, vai uma galera, então, né? Vai uma galera. Vocês vão receber essa galera toda? Vai ter o pessoal da bike. Ah, vai ter o pessoal da bike também, tá? Então, assim, vai ser uma festa linda. Nós vamos ter um caminhão levando todas essas doações, tá? É possível que a gente tenha um caminhão de som também, tá? A guarda municipal já foi acionada, vai estar nos dando esse apoio aí. Então, nós estamos prontas para poder fazer essa festa. E a pergunta que não quer calar, você quer participar dessa festa? Participe doando, sabe? Se você pode, doe duas, cinco, dez, vinte, trinta cestas básicas. Com certeza vai ajudar o ASA, essa comunidade terapêutica que realmente está resgatando esses homens a terem uma nova vida. Tá certo? É um trabalho lindo, um trabalho digno, um trabalho de poucos holofotes, de pouco reconhecimento. Se não fôssemos nós, Rosângela, trazê-los aqui, poucas pessoas saberiam. Então, contamos com a ajuda de todos vocês, independente também só da campanha. Passou a campanha, quer continuar ajudando, quer ser um doador fixo, quer trazer alguma ideia. Eu, recentemente, até falei com a minha sogra, falei, sogra, podia achar um barbeiro para ensinar uma profissão de cortar um cabelo, trazer outras ideias. Se você teve alguma ideia, se você... Vamos deixar o contato deles aqui abaixo, né? Agregue, enfim, doe e participe. Às vezes a nossa... É clichê, né? Mas o nosso pouco pode ser algo realmente... Uma horta transformou a vida de um homem, né? E você falou em barbeiro, na quinta-feira, né? Que nós combinamos? É. Na quinta-feira, antes do dia 12... Ah, não. Foi depois, não. Não, antes do dia 12. Ah, antes do dia 12. Eles vão ter um dia de beleza? Eles vão ter um dia de beleza. Barbeiros vão lá para poder deixar os meninos prontos para poder receber essa festa linda aí. Então, eu creio, assim, que vai ser, assim, uma coisa linda. Pastor, quer falar alguma coisa? Deixa eu só fazer uma pergunta. Onde as pessoas podem deixar as suas doações? Aqui na Combecer? Aqui mesmo na igreja, na Combecer. Só deixar o nome do Asa. Cada Combecer, né? Chegou. Coloca lá Asa, que vai chegar nas nossas mãos. Nós vamos contabilizar e vamos entregar. Roupas. Pode doar também roupas masculinas. Sim, sim. Né? Adultos, né? Sim. Mas o foco, nesse momento... É alimento. É alimento. Que é o que eles estão precisando mais. Então, às vezes, a pessoa também, Rosângela, ela não tem como trazer aqui. Ela pode doar através do nosso Pix, né? Na conta da associação. Isso, bem lembrado. Entendeu? Já está disponibilizado aí o QR Code. Vamos deixar aqui. O nome do nosso CNPJ lá. A pessoa pode estar fazendo isso aí. Vai direto para a conta lá da... Do Asa. Do Asa, do Instituto, do CNPJ, tudo direitinho, entendeu? Também aquelas pessoas que, por acaso, né? Ela vai... Ah, não vou dar nada, mas eu queria ir. Não precisa dar nada para ir lá nesse dia. Dá o seu tempo. Vê lá a sua presença. Sua atenção, sua presença, um abraço. Eu falo para eles lá que é o seguinte. A gente valoriza muito a pessoa que vai lá no Asa. Porque eu falo para eles lá. Essa pessoa deixou a família dela, deixou o trabalho dela para vir aqui honrar você. Porque é você que está aqui. Eu não estou aqui. O Jorge não está aqui. O Elias não está aqui. O Pastor Mário não está aqui. O Pastor Pedro não está aqui. Então, ela veio aqui por você. Então, valorize isso. E eles já estão esperando. Nós criamos uma expectativa. Que vocês estarão lá entregando isso. E já estão felizes. Por quê? Não porque falte alimento lá. Mas você ter uma dispensa cheia. E se você trabalha mais tranquilo. E sempre cabe mais um, né? Sempre. Quando mais puder proporcionar prosperidade, abundância e sobrevivência. É a vida de pessoas que viveram na miséria. É verdade. Talvez muitos vão presenciar abundância pela primeira vez. Pela primeira vez. Entendeu? E vão ser abençoados. A gente está disponível para ajudar todos aqueles que vieram até nós. Através do telefone, né? Isso eu ia perguntar. Se você que está escutando, é dependente químico ou conhece alguém que quer sair dessa condição, a gente também vai deixar os contatos aqui. Eu sempre falo assim, deixa a porta aberta. Se você tem um familiar que usa droga, que ele está na drogadição, na rua. Se você tiver a oportunidade de conversar com ele, fala, olha, a hora que você quiser uma transformação, que você quiser sair dessa vida, nós temos um lugar para você. Deixa a porta aberta, não insista. Pode não ser naquele momento. Porque uma hora, assim, como Deus tocou no meu coração, tocou no coração de Elias, de Jorge e outros que estão lá, ele vai tocar no coração. Porque ali no asa só vai quem Deus tem um propósito. Não adianta amarrar a pessoa, levar, porque não adianta. Isso aí já não funciona. Porque ali nós colocamos nosso amor, nosso tempo, nossa dedicação, toda a nossa experiência. Eu não gosto nem de falar de mim, mas os meninos que fazem renúncia, tem gente renunciando. Nós temos um monitor lá, fica uma semana longe da família, cuidando lá, 24 horas ali dentro. É de forma voluntária? De forma voluntária. Meu Deus. Nós temos ali, entendeu? Mas a gente sempre abençoa a vida dele, né? Com alguma coisa que a gente possa fazer por ele. Mas ele está ali, ele está lá porque ele é voluntário. Ninguém escolheu. Fala, ó, vem cá, você vai para lá. Não. Por quê? Todos que estão no asa são voluntários. Não tem ninguém lá. Está precisando de voluntário, pastor? Estão precisando. Então vamos fazer a chamada também. Então, todos que estão lá são voluntários. Então, se você é um psicólogo, se você é um terapeuta, se você é uma pessoa que deseja trabalhar com isso, tem vocação, tem a visão, você entendeu? Tem conhecimento. Porque não adianta apenas a pessoa, ah, eu quero trabalhar com... Sabe por quê? Ela é muito enrolada. Eu vejo pessoas que chegam às vezes, ah, eu trabalho com... Tá, mas as pessoas fazem dela refém o tempo todo, que toma as coisas dela, aquela coisa toda. Então, tem que ter sempre uma boa visão daquilo que é para ser feito e se for... E está disposto. Porque senão a gente desiste. Porque uma das coisas que eu aprendi desde cedo para trabalhar com isso, não crie expectativas em cima da pessoa que você está levando. Porque você já bota um fardo em cima das costas dela. Sim. E de fardo ela já está cheia. Então, eu não crio. Eu não crio. Eu converso com a pessoa ali e falo, cara, eu não vou criar expectativa. Você que vai falar para mim o que você quer. Entendeu? Então, a gente dá essa oportunidade para ele, juntamente com as nossas experiências. Nós temos o apoio da nossa igreja. O pastor Pedro, cara, nem se fala. O pastor Pedro fala assim, só vai, vai fazer. Vai, vai, vai uma pessoa que tem uma mente abençoada, um líder. Eu nunca vi igual uma pessoa que não quer trazer nada para ele. Sempre deixando a gente fazer o trabalho do jeito que Deus tem colocado. Por isso que a igreja tem crescido. Por isso que os ministérios têm crescido. Isso tem nos abençoado esse tipo de liberdade. Porque ele lidera através da confiança. Isso é tudo para a gente. Porque tudo que nós fazemos ali, ele não fica pedindo satisfação. Ele sabe que está em boas mãos e as coisas estão fluindo. Porque Deus está presente, né? E agradecer a Rosângela, né? Por essa campanha. O Fábio. O Fábio é o nosso preparador físico lá em cima. É, gente. É até preparador físico. Preparador físico. Eu vou de carro, então. Vou de carro. E os meninos que estão sendo preparados, vocês, por favor, saiam do ASA. Vão de carro até o Termas e vão correndo até o ASA, hein? É isso aí. Por favor, hein? Eu espero que vocês também vejam esse vídeo, tá? O papo carinhoso aqui. E nós queremos agradecer ao Jorginho. Queremos agradecer ao Pastor Aloysio, né? Por estar aqui contando um pouquinho. Eu sei que é papo para mais de metro. É muita história. Mas, né? Nós vamos ficando por aqui. Teremos mais oportunidade. Teremos mais oportunidade. E lembre-se. A nossa meta são três toneladas, no mínimo. É isso. Então, venha participar, tá? Venha junto nessa festa que vai ser linda. Com certeza. Estão todos convidados. Foi uma honra, um prazer. Obrigada por aceitarem o convite. E nós nos vemos num próximo episódio de mais um Papo Carinhoso. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.